É um orçamento que procura responder aos problemas das pessoas, procura baixar impostos para as famílias, para os jovens, para as empresas, reforçar a componente de rendimentos para as famílias e jovens, mas também para os pensionistas, valorizar a administração pública em termos de carreiras e das condições de serviço, apostar cada vez mais no investimento e na execução do PRR e, portanto, é um orçamento bom para o país, um orçamento para as famílias, um orçamento bom para as pessoas e um orçamento que procura resolver os problemas dos portugueses. Este é um orçamento com três objetivos, recuperar o país, reformar a economia, relançar Portugal, sempre com responsabilidade orçamental. Exige-se às oposições responsabilidade, mas este é também o momento da apresentação do orçamento e não da discussão política e, portanto, eu guardarei essa discussão política para, sobretudo agora, o Parlamento, uma vez que, tendo o Governo cumprido a sua obrigação de, a 10 de outubro, entregar a lei do orçamento de Estado no Parlamento, ela é agora uma lei do Parlamento e será discutida e votada no Parlamento. Mas penso que é muito importante para o país, para as reformas que estamos a executar, para a execução do PRR, para as mudanças que o país precisa, que o orçamento seja aprovado. Legenda Adriana Zanotto